Olá pessoal, meu nome é Ruben, sejam bem vindos a mais um vídeo no meu canal. O vídeo de hoje vamos fazer a abertura semanal que fazemos todas as semanas, aos domingos. Temos então 25 cristais premium. Vamos lá ver, o que é que sai, o que sai... Novo? Ok. Continuar... Passar... Novo. Novo outra vez. É o mesmo. Novo. Ok. Novo. 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 Aqui foram 25. Aqui tenho mais... Onde é que ele está? Aqui tenho mais 3. Novo. 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 Será que vou ganhar com menos 1 4 estrelas? É que 3 estrelas é a única coisa que o cristal me dá. Tchiii! O que é isso? Vamos fazer isso mesmo. O que é isso que é? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.